Tava com saudade, né? Pois é, a apresentação oficial do Águia para a temporada 2024 vai ser no dia 4 de dezembro. Mas antes disso, lá pelo dia 22, mais ou menos daqui a um mês, começa a reapresentação dos atletas que renovaram com o Azulão e também a chegada dos novos contratados. E a diretoria já sabe que o Águia, campeão paraense, subiu de patamar e precisa fazer uma boa temporada no ano que vem. O próprio presidente do Águia explica que o elenco, embora tenha sido campeão, precisa ficar mais forte e por isso já está sendo reforçado. Achamos que nós temos que reforçar a nossa equipe. Então, o ano passado nós tínhamos 32 jogadores no nosso elenco. Desses 32, nós vamos querer 9 jogadores. Por quê? Porque nós queremos reforçar a nossa equipe. Os demais 21 jogadores, todos eles querem fazer parte, mas nós temos que agir com a razão. E a razão é no sentido de contratar jogadores que venham reforçar a equipe do Águia. Por isso, as reuniões constantes, sempre com bastante equilíbrio e usando essa experiência nossa de mais de 20 anos à frente da nossa equipe, tanto eu, quanto o Pedrinho, quanto o Tarsísio, os demais diretores que estamos reunindo também, estamos imbuídos e sabendo da responsabilidade nossa que aumentou. Mas além das contratações, o Águia não abre mão das suas categorias de base, pois é de lá que devem vir os jovens talentos para ajudar na composição do elenco, dentro e fora de campo. Que o diga é o Tieser, que trabalha como treinador da base e teve a oportunidade de dirigir o time profissional no Amistoso em Palestina. Ele destaca essa oportunidade que o Águia vem dando. Nossa diretoria está dando oportunidade sim. E você vê, você que acompanha de perto, tem quatro, tem cinco jogadores que estão ali inseridos no profissional. E eu acho que em breve nós vamos ter aí de oito a nove jogadores brigando para vestir a caminho de titular. Então eu acho que é muito importante a base nesse quesito. Outro fato que chamou a atenção no Águia neste ano foi a boa preparação física e clínica dos atletas. Um trabalho que mereceu destaque, tanto pela contratação de um fisiologista, que o time não tinha, quanto pelo trabalho do fisioterapeuta marabaense William Paixão, que é torcedor do time e tem ajudado bastante. Para se ter uma ideia, na final do campeonato paraense, o Águia tinha todos os jogadores à disposição para o jogo. William falou sobre o assunto em conversa com a jornalista Angélica Freitas. O que a gente conseguiu aplicar nessa temporada, nos aspectos desde características nutricionais e a consciência dos atletas dos cuidados com a saúde no geral fez com que a gente tivesse números bem melhores do que dos anos anteriores. E eu não falo só a nível da própria conquista, mas em relação ao minimizar o número de lesões que a gente teve na temporada. Então a gente deixou o maior número de atletas aptos, inclusive na final. É um número histórico você chegar com todos os atletas disponíveis para o treinador. Então é isso. Você pode até não perceber, mas o Águia já entrou em campo.